Olá gente, boa tarde. A gente tá se preparando aqui pra fazer o chá do Mastroes. Ele serve pra gripe, principalmente pra penamonia. É muito bom esse daqui, cora, porque a gente faz o chá todos os dias. A gente tá bem passando ele no liquidificador com leite, também pode também. Mas esse nós vamos fazer o chá. Muito bom pra gripe, principalmente as gripes que andam dando agora, né? Que tudo no mundo, vocês veem aí na televisão o que que eles falam, o que que eles dizem. Esse negócio aí tá matando gente, como vocês verem. Mas esse daqui é muito bom. Eu espero que vocês façam mesmo de verdade, que é muito bom. Uma cura, e os remédios mesmo, e um copo d'água. Aí eu vou levar ao fogo. Vou botar aqui no fogo, depois eu mostro a vocês o resultado. E ó, vou coar aqui nessa telinha fina, que é pra tirar a solinha, como a gente bebeu, viu? Eu espero que vocês façam e bebam, porque o Mastruz ele é bem conhecido. Eu acredito que todas as bancas por aí afora tem pra vender nas bancas. Muitas vezes a pessoa não tem em casa, mas na banca que vende esses negócios de remédio, casca de pau, as coisas tem. Aí eu espero que vocês façam e fiquem comentando pras outras pessoas, pra que elas façam também, pra que elas sejam curadas. Acredite que é verdade, não é de mentira. Eu espero que vocês gostem, e muito obrigado, se não vão gastar nada. Somente se for pra comprar o Mastruz, porque o remédio mesmo sai mais caro. Isso aqui mesmo, e cura mesmo de verdade. Compartilhe, gente. Deixa o like, isso é cada importante, cada um de nós. E que Deus abençoe até a próxima. Tchau.